Fala aí galera! Beleza? Aqui que fala com vocês é Mariveiro! Galera, vou extrair para vocês aí mais uma série de War Thunder com o ponto fraco dos Tanks Quem pediu aí o ponto fraco do T10 foi o Beto Beto Gameplayers ou Barreto Gameplayers né Pedi o ponto fraco do T10 e do Jaitai galera Então é o seguinte, vou mostrar para vocês a brindade do T10 Na torre, na frente 250 Só isso, a efetividade chega uns... Deixa eu ver... Uns 300, chega a 300 milímetros na frente, na lateral 157 Na traseira 90 da torre Do casco ou do chassis 120 na frente, 120 na lateral E 60 na traseirinha Beleza? Muita gente que eu conheço fala que o ponto fraco do T10 é aqui embaixo Não é aqui embaixo o ponto fraco do T10 Por quê? Vocês vão reparar ali ó Chega a quase... 200... Mas vamos pôr um ponto 230 milímetros aqui embaixo Tipo, você tem um T32, certo? Que perfura 207 milímetros Se não conseguir botar um T10, dá um tiro aqui embaixo Ó, a efetividade chega aqui em cima, chega a quase 300 Ó, 250 milímetros Ó, 250 milímetros Então galera, o seguinte, o ponto fraco do T10 Simplesmente é na frente É aqui ó Essa parte aqui ó Nessa pequena parte Triangular aqui na frente ó Se vão reparar ali ó Espessura 60 milímetros Efetividade 70... 70 milímetros Dá um tiro aqui já era velho Tier 3 mata o T10 Se você souber atirar aqui ó E não tem escolha Porque esse... O cara vai ficar com... Ele vai ficar com o canhão... Virado pra você Se ele virar o tanque... Angolado Vai ser pior ainda Que vai ter mais chances da bola penetrar aqui ó Vocês vão ver na partida que eu fiz... Que eu... Fiz com meu primo aí Alçando o ponto fraco dos tanques Meu primo estava com o Narshan Com esse tanque aqui que eu estou liberando Com esse tanque Vocês vão ver aqui ó Que ele penetra 232 Beleza Vamos ver a munição dele 235 Caraca Mas beleza Qualquer tanque velho Se você souber atirar Souber acertar Esse ponto T10 Você mata O tanque que tem uma penetração acima de 60mm Você vai matar Que aqui É praticamente O ponto fraco do T10 Vocês vão ver no vídeo aí Que o ponto fraco do T10 Realmente É aqui E o tanque que ele pediu Foi o Jagdtair Galera O Jagdtair é o seguinte É 250mm na torre né Na torre nem adianto Só o DM12 Nem adianto Ou o T10M Para levar isso aqui Dependendo Dependendo Da distância Que você está Na torre 250mm na lateral 80mm na traseira 80mm na traseira 80mm no casco 150mm na frente Aqui também nem adianta O ativo Que é bem angolado 80mm na lateral 80mm na traseira Ponto fraco Do Jagdtiger Diferente do T10 Aqui embaixo É extremamente forte Embaixo do Jagdtair É um papel É um plástico Beleza? Você pode ver ali ó Espessura efetiva 200mm Mas não adianta Vou dar o tiro aqui Que vai perfurar Olha lá Espessura 100mm Efetividade Chega aos 200mm Mas não adianta Vou dar o tiro aqui embaixo Que é GG Beleza? Mas vão perceber Que dando tiro aqui embaixo Vai dando o tiro aqui embaixo Vai danificar a transmissão Matar o condutor E o artilheiro E você não vai paralisar O Municiador O armen O comandante E o municiador Porque A bala vai pegar aqui E vai danificar só A transmissão E matar esses dois Ou Você vai ter uma chance De acertar o motor E pegar fogo Beleza? Mas vocês vão ver na partida Que eu fiz pro meu primo aí E vocês vão entender Beleza? Espero que vocês gostem Dos pontos fracos dos tanques Se você tem alguma dúvida E quer saber Algum ponto fraco De qualquer tanque Britânico É... Britânico Russo Alemão Americano É só me dizer que Eu mostrarei Beleza? O próximo que eu vou estar mostrando Vai ser essa Belezura aqui P95 Beleza galera? Então é isso aí Espero que vocês gostem Não se esqueça de Deixar aquele like Para ajudar na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Quem não é inscrito E Compartilhe É isso aí Obrigado pros meus inscritos Estarem me acompanhando sempre aí Beleza? Então é isso aí galera Acompanha o vídeo aí É nóis Fui Se inscreva No canal Pronto A rua do meio Isso Vamo lá então Isso meu garoto Vamo mostrar o ponto fraco Do T10 M É um tanque fraco T10 Perto do leopardo É um tanque Tanque Médio Minimic tanque cover T10 Pmp E PN PN Nossa o problema é jogar ele Tier Tier 5 russos Né tanque Vê PN 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 É louco Nem graça Sssss Taca ou qual? e atire em mim que eu tô sentando e reparem é o que eu tiro 3 né é o louco opa mosquito sentou em mim aqui vamos lá ficar uma distância próxima a galera reparem no ponto fraco do t10 pronto pronto calma acertou aqui ó com a marquinha ali ó e ela é calma que eu tenho três calma não foi aqui aí ó tá bom é nice pessoal aí ó tem que ter três é lógico que esse tanque o teu canhão dele vai a lá mano só acredita bala entrou inteira velho ela despedaçou dentro de um pouco de saco e aí e aí e aí e aí e aí beleza o h1 o h1 acho que atravessa o p10 por aqui e agora pega o qual ó embaixo também eu acho que e embaixo através também mas aí e embaixo do t10 é mais difícil aqui é difícil né cara isso acabou acabou não mas ela vai continuar vai isso pra caramba atravessar embaixo com esse tanque aqui tem que ter um tanque de quase pelo menos é mesmo a penetração maior a bala bom já tava com o alemão aí já uh-huh beleza e agora galera vou mostrar pra vocês o ponto fraco do jagger tiger o cheiro 5 7.0 ao t10 então até 10 embaixo ali sempre quando eu dou um tiro sempre tá ricochete nunca penetrou e eu já eu já posso matar matei eu consegui matar com o mouse com o mal já em baixo não tem por a ficar de gbh lá já matei e aí e embaixo nunca consegui matar velho só com o mal já em que tá consegui matar também em baixo é tiro no t10 né claro minha rua então mesmo a rua eu não vou pegar até 10 Porque a munição dele perfurou 282 Vou pegar o T-54 7.3 Sempre tá caindo contra o Jagdtiger Ah, eu dei respawn embaixo Lembrando aí, quem pediu esses tanks Foi o Beto Queria agradecer ao Beto por ter pedido o Jagdtiger E o T-10 Se você quiser saber algum ponto fraco De algum tank Deixe no comentário aí Que a gente mostra pra vocês Qualquer tank Qualquer tank Vai lá, pesquisa Aprende onde é o ponto fraco e mostra Todo tank tem um ponto fraco, não adianta né velho Tá com dificuldade de matar algum tank Só nós Só mandar isso, só mandar isso que é nóis Nossa, será que você liberou o IS-3 em? Dá pra jogar o IS-3 Tem que liberar muito tank ainda velho Aquele JPZ você já liberou já né Você não comprou ainda Já Olha aí Olha aí Olha o monstro, tá um monstro vindo ali Olha o bicho vindo moleque Tá bom aqui? Opa Calma aí Em cima não tem nem como galera O esquema é aqui embaixo Quem dá o tiro do... Do lado direito? Lado direito? Quebrou o motor Da... Então o problema do Jagdtiger Se der um tiro embaixo Você vai matar Você vai danificar o motor Matar o driver E o... Cara que fica na metralhadora ali ó Ele vai ter chance de atirar ainda Vou dar do lado aqui Então acho que tem que quebrar o canhão né Primeiro Lado qual lado? Da sua direita ou da minha esquerda? Lembra aquele dia que o IS-2 Não, do seu lado direito Ah Minha esquerda no caso Do seu lado direito Lembra que o cara me deu um tiro aqui Atravessou tudo? Ah é Um 20 ó Acho que foi muito... É uma conversa mano É muita mentira daí Ah é, aquele dia foi demais Cara cagou velho Cara cagou O IS-2 aí O IS-2 galera Deu um tiro bem aqui no meu primo Onde eu tô dando um tiro aqui ó E a bala penetrou velho De frente De frente E tava bem longe né Tava perto Ah lá ó Condutor velho Opa Motorzinho Pegando fogo Tá lá embaixo do canhão Pra ver? Nossa é muito difícil Você conseguir matar o IS-2 de primeira de frente É difícil É muito difícil velho É muito difícil velho Até com o quaderno 2 velho Bem difícil Aí ó Você tem que ir minando assim ó Tentar quebrar o canhão Não? É Aí ó Deu no canhão Olha o ricochete Não adianta velho Se você pegar um cara experiente com o Jag-Tag Ele tiver com a parte de baixo protegida Meu querido Deu no canhão Essa é a porta Tem um cara agora Tocou ele pra Tira embaixo Deu hit Não tem mais Não deu condicionado Deu no tiro embaixo Não tem ninguém embaixo Tô quebrado Motorita viu Então é É Aí ó A não ser que você consiga Consiga flanquear Flanquear já sabe né A de lado Precisa tirar na minha opção Sempre E aí É O meu é A do Sra. que o Jag-Tag fica praticamente no meio do tanque ali ó Na terceira Bagõezinha É Que blindagem e espera aí meu querido bom galera, se for o ponto fraco do Jagdtiger, infelizmente não tem que fazer isso, não tem outra coisa que eu possa fazer no Jagdtiger, ou é pegar embaixo ou ter a sorte de quebrar o canhão dele, porque não tem o que fazer, vocês podem ver, eu estou com o T-54, com a munição mais forte do T-54, 235 penetra, mesmo assim, dá uns 8 tiros para matar o Jagdtiger, é bem difícil matar a Skank, e aí deu o respawn, com o avião né, safado, horror tem, cadê você, ah, até ali, tô no respawn, tô no seu respawn aqui, beleza, tá a 700km, não consegue né, mas é isso, dentro de um, fica aí, é sempre morro para esse maldito horror também, ele é redão, não tem a munição lá né, não tem a munição, não, não tem, só, só tá dando certo mas, o rock é bom galera, mas não pode fazer curva com ele, a mais de 400km, mas não baca ele aí, e aí, eu vou passar os cacos, nossa, dei tiro, ai, 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 beleza, bom galera, espero que vocês tenham gostado, é, não se esqueça de se inscrever no canal, para estar ajudando aí, é, obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo de um outro tanque aí, que vocês queiram, e é nóis, beleza, então deixa aquele like, se inscreva, compartilhe, é isso aí, fui, falou,